O que as expectativas para o jogo de amanhã contra o Neokane? As expectativas são muito boas. Temos uma grande equipe, uma grande trucada, estamos muito contentes. E está preparado? Os treinos estão bons? O que você tem a falar? Estivemos dois meses treinando muito forte, por isso estamos muito bem preparados para o partido de amanhã. O que você acha do treinamento de Flaco Muro? Está bem? O que você acha do corpo técnico? O corpo técnico, na verdade, está bom. O preparador físico é meio negro, negro, black. E a parte disso, parece que patea para o outro lado também. Le mando um saludo ao preparador físico. O que você acha do time em si? Todo mundo gosta de você? Não entendo, não entendo. Não entendo? Não entendo? Não entendo? Não entendo? Não entendo? Não. Não estou entendendo. Estamos aqui com o Nico Mercal, o oposto do nosso time. Nico, quais são suas expectativas para o jogo de amanhã contra o Neokane? Bom, é... Ganar. Só de ganhar? Sim, ganhar e divertirmos. Tá. Quais são as expectativas para o jogo? Ganar e divertirmos. Só ganhar? A sua expectativa é só ganhar e divertirmos? Sim, papá. Tem que ganhar ou não? Você, qual é a sua expectativa? Sim, a minha expectativa é só ganhar e divertirmos. Sim. Você sabia que eu era sem paixão de uma noite. O mais novo contratado ponteiro de meu caro, Evandro Dias. Evandro, quais são as suas expectativas para o jogo de amanhã contra o Neokane? Eu ainda não sei. Eu não sei nem que hora é o jogo, mas eu espero... Espero a hora que me souber a hora do jogo eu estar preparado. E a questão do treino? O que você tá achando do treino? Tá bom? Você tá se sentindo bem? Tô, tô. O treino é muito bom. O professor Flaco é um técnico muito bom. Então, eu tô me adaptando bem, cara. O que você acha do preparador físico, Pedro? Pedro é um boludo. Pelotudo. Pelotudo. Pedro não dá pra aguentar, mas ele é uma boa pessoa. Estamos encerrando aqui essa entrevista com a Fundação Ruim Vully. Pepe Sun. Graças, abraço, um beijo. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Me vejo, tô novo. Que ela vai te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede, por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Quem sabe Um dia eu volto a teurar.